O prefeitura, tava com saudade do Juninho Dedê, né? Eu sei que tava, todo dia sai um vídeo, né? Já tava demorando pra sair outro. Ó, do lado de um hidrômetro novinho aqui, ó, trocado por vocês. Vou abrir toda a torneira pra vocês observarem... Toda a torneira não, todo o registro pra vocês observarem que tá todo aberto aqui, ó. Ó, tô abrindo todo o registro. Ó, não dá mais pra abrir aqui. É, eu tô no Ipiranga, na rua Rio Formoso, só pra vocês se situarem, viu? Espero, Sr. Duarte Nogueira, que não esteja faltando água na sua casa, viu? Porque, afinal de contas, eu tô na casa de duas senhoras aqui. Não sei se dá pra observar. Duas simpatias de pessoa. Falta muita água aqui na casa da senhora? Vixe, demais. Falta demais. E só conta que vem alta. Só ar, porque o registro roda bastante no puro ar. Tô com a minha mãe aqui, que eu cuido dela. Ela é acamada, ela usa fralda. não anda, tem parques, tem rosaime. E aí, ó, a água mesmo não vem, porque eu tenho que lavar a roupa todos os dias dela. Nossa! Tenho meu menino de doze anos. Por um acaso, a senhora tem piscina na sua casa aí? Imagina, era pau mesmo. Pessoal, eu tô vendo uma conta aqui. Eu peguei ela na mão aqui, que eu gostaria de mostrar pra vocês, pra não dizerem que a gente tá falando asneira. Pessoal, dá uma observada aqui, no valor dessa conta. Dois mil e cem reais no Ipiranga, numa casa que não tem água. Eu vou vir aqui pra cozinha da casa da pessoa, pra mostrar que não tem água. E eu queria ver como que vocês vão justificar essa conta astronômica de dois mil e cem reais. Pessoal, ó, tô abrindo toda a torneira aqui. Toda a torneira aqui. E eu acho que tá bem visível que não tem água. Vou mostrar a casa da senhora, que ela me deu a liberdade de mostrar a casa dela aqui. Pessoal, cara, dá uma tristeza tão grande, mas tão grande, cara, que é lamentar. Aqui ainda tem um pouquinho de água, provavelmente seja a água da caixa d'água. Pessoal, é uma mágoa tão grande que a gente tem, de ver uma situação como essa. Casa de pessoas tão humildes, sem água. E esses caras cobrando dois mil e cem reais de duas senhorinhas que recebem auxílio doença, cara. Pô, faça-me um favor, prefeitura. Ó, tá todo aberto aqui, ó. Ela precisa lavar as roupas. Não tem uma gota de água e vocês me cobrando dois mil e cem reais dessa senhora. Toma vergonha nessa cara, meu. Toma vergonha nessa cara e vem ajudar esse povo. Pega parte aí desses sete mil e tantos reais. Sete milhões e tantos reais aí que vocês pegaram aí pra investimento em propaganda publicitária. E vem resolver o problema aqui do pessoal do Ipiranga. Isso é uma vergonha pra nós, ribeirão-pretanos. Vocês separarem dinheiro pra campanha publicitária e uma casa humilde e simples como essa daqui, sem água. Ô, prefeitura. Toma vergonha nessa cara. Espero que vocês não deixem pra fazer tudo ano que vem. Espero que vocês façam alguma coisa por essa senhora aqui, viu? Tô na Rio Formoso, 1180. E eu espero um posicionamento de vocês aí. Juninho Dedé do Quintino aí. Tamo junto, hein, pessoal. Tamo junto. Pode contar comigo. Tchau, amigo.